O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira. Segundo informações, o autor do feminicídio, ex-esposo da vítima, teria invadido a residência onde Cristiane Roberta da Silva, de 42 anos, estava, esfaqueado ela e, em seguida, ateado fogo na casa. Um vizinho que escutou os barulhos e pedido de socorro de Cristiane ainda tentou deter o autor, porém, ele conseguiu fugir, mas, minutos depois, acabou sendo preso pela polícia. O crime aconteceu nesta rua onde nós estamos, no Jardim Central. Segundo informações, Cristiane já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido. Eles estavam separados há pouco menos de um ano. Após o crime, ele ainda tentou fugir, mas foi contido e preso pela PM. A vizinha militar foi acionada porque uma vítima, uma mulher de 41 anos, ela teria sido esfaqueada e, posteriormente, o agressor teria ateado fogo na residência. E o autor, após atear fogo na casa, ele se evadiu pelo mato. A polícia militar foi acionada, acionou o SAMU, mas, infelizmente, essa mulher veio óbito. Porém, através de rondas e patrulhamento, a gente conseguiu efetuar a prisão do autor, que, posteriormente, ele admitiu a autoria do crime. O Marcelo era irmão da vítima e contou à nossa equipe que Cristiane vinha recebendo ameaças do ex-marido e que o marido já vinha dando alguns indícios de que iria cometer o crime. Então, ela esteve na minha oficina sábado. Ela até tinha comentado que tinha dado uma... foi na cidade no meio da semana. E ele encontrou ela e falou para ela se ela estava se relacionando com alguém. Ela falou que sim, mas que não vinha ao caos porque ela já tinha largado ele há um ano. Só que essa conversa já vem de um bom tempo atrás. Ele sempre ameaçando ela aqui, mandando mensagem. E ela, quando a última vez que ela conversou com ele, teria uns oito dias atrás, até ela comentou sobre pensão do menino, que ele não estava pagando pensão. Mas eu falei para ela deixar quieto que R$ 300 para ela não ia fazer falta. Mas ela já tinha feito uma medida protetiva uma vez. Ele, quando fez a medida protetiva, 15 dias depois, ele veio na casa. Aí ela chamou a guarda municipal. A guarda municipal veio aqui, pediu para ele se retirar e ele foi embora. Mas ele sempre vinha falando que alguma coisa ia acontecer com ela. Aí ela... você sabe que eu tenho irmão, eu tenho mãe, eu tenho pai. Tenho seu filho aí e a sua filha. Mas, como se diz o ditado, veio aí acontecer, né? E não teve o que fazer, porque ela teve... Seis anos atrás ele tentou pegá-la à força. Ela não denunciou. E aconteceu o que aconteceu aí.